NoTag Games de volta, então gurizada dessa vez eu vou mostrar pra vocês como fazer a embaixadinha no PES 2016 Uma novidade do PES 2016 é esse drible, digamos assim, uma embaixadinha que é muito legal de fazer durante a partida Então, se você tem Xbox One ou Xbox 360, você tem que dar aquela corrida, correndo no RB normal E depois segurar o analógico direito, o R, o analógico direito, lá de baixo Vocês seguram e com o botão de andar, pode ser o direcional ou o analógico esquerdo Vocês vão andando pro lado e pro outro que ele vai andando e fazendo a embaixadinha E se vocês quiserem que ele dê o chapéu, vocês só virem pra trás, posição contrária do jogador que ele vai virar o chapéu E se vocês tem Playstation 3 ou Playstation 4, é a mesma coisa Analógico direito, segura o R3, primeiro dá a corrida, né? Dá uma corridinha Segura o R3 e aperta o... e anda pro lado, pro outro, com o analógico esquerdo ou direcional Que ele vai estar fazendo essas embaixadinhas Se vocês virarem pra trás do jogador, ele vai dar o chapéu Então, gurizada, esse vídeo aí é um pouco curto Só foi pra mostrar pra vocês mesmo aí Uma coisa que eu aprendi nesse PES 2016 Que eu acredito que tenha muito mais novidades aí Em dribles e etc E chutes e... E... E muito mais coisas Mas... Por enquanto, é isso aí Ao longo do que eu for aprendendo mais coisas Eu trago aí pra vocês Então, gurizada, quem não tá inscrito no canal ainda Se inscreva Já deixa aquele like aí Não vou perder nenhum vídeo aí Estando inscrito Trazer muita coisa do PES 2016 Do FIFA 16 também E mais gameplays de terror também Então, não deixa de se inscrever aí, gurizada E passa nas redes sociais que estão aí embaixo Nos vemos no próximo vídeo Obrigado e... Falou! Falou!